Olá, meu nome é Inês Artacho, trabalho com arte e educação, possuo formação em educação física e pedagogia e sou especialista em dança. Coordeno os cursos de pós-graduação em dança e consciência corporal e de Pilates da Universidade São Caetano do Sul. Também ministro o conteúdo de educação rítmica corporal no curso de pós-graduação em dança. Fui bailarina e professora universitária por 30 anos, ministrando os conteúdos de danças populares brasileiras e educação rítmica corporal. Conteúdos que pesquiso há muitos anos, contribuindo para uma melhor conscientização corporal e estudo do movimento. Sou autora do livro Ritmo e Movimento, da Forte Editora, conteúdo de vários anos de pesquisa. Tenho formação em Rolfing, integração estrutural, que é uma terapia corporal que tem como objetivo levar o corpo a uma condição mais equilibrada e mais harmoniosa, de postura e movimento, além de ter formação em reeducação do movimento. É um método, Deivaldo Bertazzo, que amplia a consciência, autonomia e a estrutura do movimento. Tenho formação em yoga, pilates e psicomotricidade, trabalhos corporais que estabelecem elos entre postura e movimento. Ao concluir o curso de pós-graduação em dança e consciência corporal, você receberá o título de especialista em dança, podendo atuar como professor em cursos livres, academias, clubes, entre outros. A área de dança tem estado em evidência justamente por trazer o indivíduo a conhecer seu corpo e trabalhar de uma forma lúdica, propiciando bem-estar, melhora da autoestima, redução do estresse, combatendo a depressão, entre outros benefícios. As aulas são teóricas e práticas, a avaliação é de acordo com o conteúdo de cada professor. São 18 encontros mensais de um final de semana por mês, das 8 às 18 horas. Cada encontro você terá um conteúdo, alguns mais práticos, como dança contemporânea, dança afro-brasileira, educação rítmica corporal, danças circulares e do mundo, dança na escola, que são os fatores de Laban e movimento, artes integradas, treinamento da flexibilidade, relação corpo-mente e abordagens corporais terapêuticas. Outros conteúdos são mais teóricos, como anatomia, aplicada dança, dança para pessoas com necessidades especiais, metodologia da pesquisa, didática e orientação de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Esse curso que oferecemos já tem 10 anos. Modificamos a grade curricular de acordo com as necessidades do mercado. Eu convido a se inscrever no site abaixo. Até breve. Um abraço.